E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro e a gente vai começar agora uma leitura de Baralho Cigano abordando um tema afetivo. A pergunta é, vamos ficar juntos? E para acompanhar esse vídeo, a única coisa que você vai precisar é ter uma pessoa em especial em mente. Então você vai precisar pensar nessa pessoa para saber se vocês ficam juntas, independente da sua situação, se num relacionamento ou se tentando conquistar essa pessoa. Se você quer conquistar, então é para a gente verificar as possibilidades de dar certo. Se você já está num relacionamento, a pergunta pode ser até mesmo adaptada para vamos permanecer juntos, do mesmo modo para saber se as coisas continuam dando certo aí. Então vamos embaralhar as nossas cartas e começar. Muito bem, está aí o nosso baralho. Vamos usar três cartas na esquerda, três cartas na direita. E a gente vai colocar também as nossas pedras aqui, quartzo rosa e quartzo verde. O momento da sua escolha, então. Vamos nessa, gente. Partindo então para a leitura, tirando aqui o nosso quartzo rosa. As cartas da esquerda são, em primeiro lugar, a âncora, depois o sol e a cruz. Dá para dizer que sim aqui com essas cartas, tá? Vocês ficam juntos. E aí vamos interpretar. Eu só passei a resposta para tirar aquela ansiedade que eu sei que bate. E agora eu passo explicações aqui para você entender o motivo dessa resposta, né? A carta da cruz fala de estabilidade, portanto, mostra algo que vocês podem alcançar como casal. Se você já está num relacionamento, muito bem. Essa característica é muito importante para a relação poder se manter, né? A estabilidade, a segurança que se experimenta a dois. E se você está desejando ter essa pessoa ao seu lado, a carta vem mostrar qual a característica do que você pode conseguir aí, tá? Que é algo também estável, né? Então, muito mais cara de um relacionamento do que de uma aventura, de somente ser uma pessoa passageira pela sua vida ou mesmo de não dar certo. A gente tem uma informação muito mais para dar certo e para ter uma característica de relacionamento mesmo, tá? A carta do sol está falando aqui de realização, de sucesso, de felicidade. Então, é o que traz a confirmação para a gente, né? De as coisas acontecendo muito bem aí, portanto, passando para você que fez a escolha dessas cartas da esquerda, um sim. Quanto a chance muito grande de vocês realmente ficarem juntos ou permanecerem juntos. A carta da cruz fala de algumas dificuldades, né? Pelas quais vocês podem passar, mas também passar por isso juntos, né? Então, confirma a nossa resposta e é uma realidade que bate aí para nós, né? De que as coisas não são perfeitas, de que a convivência, a dois tem os seus problemas e esses problemas estão mostrados aqui, né? Dificuldades que podem aparecer para o casal. E aí a gente já fala do casal, né? Já que a gente tem um sim aqui para você. E também é uma carta que traz o conceito do destino. Então, de alguma forma, essa pessoa, sim, fazendo parte da sua trajetória. Com bons e maus momentos, mas ali com você, tá? Então, essa é a nossa resposta com as cartas da esquerda. Agora, vamos só encolher um pouquinho aqui para ter mais espaço com essas cartas. Tirando o nosso quarto, o verde, vem o trevo. A casa, que é uma caravana aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir perceber direito. É um baralho com traços bem ciganos. E a cegonha. Então, da mesma forma, tá? Para não te deixar na ansiedade, interpretando, para depois te dar uma resposta, vamos dar a resposta para você também e depois explicamos o porquê disso. Sim, vocês têm uma chance também muito grande aí de conseguirem ficar juntos, né? Ou de permanecerem juntos, caso você pensou em alguém que já está ao seu lado, né? Uma pessoa com quem você já se relaciona. A carta do trevo traz o otimismo, a esperança, a realização, né? Então, confirma, traz uma energia positiva aqui para nós, informando o sim, tá? Então, o sim que a gente precisa para responder a pergunta apareceu aqui nessa carta do trevo, com a vibração positiva que essa carta traz para nós. Depois, a carta número 4, que seria a casa ou a caravana, né? Mais propriamente aqui nesse desenho, fala de assuntos que remetem à família, mas também de segurança. Então, como uma característica que pode ser encontrada dentro de um relacionamento, né? Uma pessoa com quem você experimente essa segurança e com quem você possa caminhar ao lado. Além disso, claro, proporcionar aproximação também familiar, né? Afinal, se vocês vão desenvolver uma relação, há grande chance, obviamente, de um envolvimento de família aí no que vocês terão para viver juntos, tá? Muito natural de imaginar isso. E a carta da cegonha é uma carta que fala de mudanças, né? Então, assim, se você está num relacionamento, essa carta traz o conceito de algo acontecendo diferente para você. Mas isso significa que é ruim? Se eu já estou me relacionando e eu quero saber se a gente vai permanecer juntos? Não. Simplesmente fala que as coisas podem exigir uma forma diferente de serem conduzidas, tá? Então, explorar possibilidades, de repente você vai começar a perceber que a rotina não está funcionando, as coisas começam a mudar entre vocês. Então, é para você simplesmente acompanhar essa energia de mudança que aparece para você viver o que você tem para viver plenamente com a pessoa que você tem ao seu lado, tá? Então, essa mudança não é ruim, é só o que surge como uma necessidade a dois e você precisa saber embarcar nesse ritmo aí para aproveitar da melhor forma. E para quem está querendo conquistar uma pessoa, né? Você que pensou aí nessa pessoa que você quer ter ao seu lado, essa carta trazendo mudanças traz novos ares para você também, né? Então, é muito bom, é muito interessante porque nós temos aqui uma resposta positiva e mudança, né? Te trazendo algo novo para viver é exatamente o que você quer, que inclui essa pessoa ao seu lado. E aí já fica também essa dica aí, né? Em relação a coisas diferentes para viver, o cuidado com a rotina, tá? Explorar possibilidades, não deixar as coisas acontecendo sempre igual. Já fica uma dica, já é mirando lá na frente, né? Já seria mais uma orientação de como você vai procurar agir com essa pessoa, mas vai que isso até mesmo pode te ajudar na sua conquista, a sua forma de se comunicar quanto ao que você tem para mostrar sobre os seus anseios, né? Referentes a como ter uma pessoa ao seu lado, como você gosta de viver, tá? Mantendo uma relação afetiva. Então, sim, vamos ficar juntos? Essa foi a nossa resposta para as duas possibilidades de interpretação aqui, na esquerda e na direita, tá? E envolvemos tanto você que já está no relacionamento, então a pergunta pode ser até adaptada, como eu disse, né? Vamos permanecer juntos. Vimos que sim também. E do mesmo modo para você que pensou nesse alguém aí que é quem você quer ter ao seu lado, e vimos que tem muita chance disso dar certo, tá? Então, as coisas estão bem encaminhadas, é disso que você precisava saber agora. É claro que, de repente, a informação aqui não vai se encaixar para todas as pessoas, mas você vai precisar analisar o seu contexto, né? O que eu quero dizer? Se você acabou de brigar, está vendo que está dando tudo errado, não adianta chegar ali nos comentários e falar, olha, está errado porque a gente brigou e não estamos juntos. Calma, né? Será que isso serviu para você? A gente precisa também entender o que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Se você já está com essa percepção, então, pés no chão. Vamos analisar o que está acontecendo, né? Sem ignorar os fatos, tá? Mas se você que está na dúvida, sem problemas presentes, realmente querendo buscar esse entendimento, então essa foi a resposta que o baralho nos proporcionou aqui, tá? Então, assim eu finalizo mais um vídeo, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Fecho pedindo a inscrição no canal e convidando lá para o Instagram, Lunação Esoterismo. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.